Pronto, fica à vontade. Oi pessoal, tô aqui pra convidá-los, convidar todo mundo, nesse sábado, às 8 da noite, eu vou estar com o Danny Black, fazendo o pré-lançamento do meu DVD, Aos Vivos Agora. É o repertório do Aos Vivos, do meu primeiro disco, incrementado aqui com a presença do Danny, pelo meio, mais pro fim deve ter outras coisas, que não apenas as músicas do disco, mas a gente vai tocar o disco na sequência, do jeito que ele é. Então, é sábado, às 8 da noite, no Piolim. Esse show é beneficente pra ajudar na recuperação de um dos equipamentos da escola, né, e, poxa, é uma oportunidade pra todos nós, não apenas pra mim, como artista, que eu vou lá fazer o show beneficente, mas pra todos vocês chamarem amigos e virem pra ajudar na reconstrução desse espaço, que é uma escola maravilhosa, pra qual todos nós, de algum modo, seja como artista, como público, tem algo a agradecer. Espero vocês lá pra gente celebrar. Beijo!